I want to break free Menil! Ele vai pedindo o touro, touro da Muridip E o porteira pra ele na cena e final vai dar um braque na contramão dele Caixa! Ele vai encaixando, mandando o braço, mandando de novo Pra para do boi Espetacular, garoto, pula fora! Tá aí! O Pralana do Bini Bini veio à arena Mostrou todo o seu charme com esse cabelo E rapaz, esse hominho Ele monta muito, ó O prilho japonês Na gráfica central, acompanhando a nossa transmissão Flor Reinaldo, esse homocinho aí Ele tem que ser estudado De contramão, com movimentos bruscos Se ligam somente no braço de equilíbrio dele Sempre marcando a frente do touro a paleta Fecha os 8 segundos em mais um touro, Francis Homem pegado O porteira, o porteira, o senhor E a porta do b estimator, o plano número E o com o ritoru A água na porta E a blanda da casa Rondonópolis vai gritar para o nosso A disputa essa medida Aga condenou Aga condenou Aga condenou Aga condenou Ele pula fora Aga condenou Levanta a mão pra cima e bate pra Mazzarone Cowboy de Rondonópolis Invicto Observa no colete atrás O emblema do Maicon Salles Rodeio dessa nova geração de cowboys Rondonopolitano Quem tá fazendo a graça Esse boiadeiro Três toros montados O cara em jovem deixou eu e nem ele só Faz a parte dele Não tem que acreditar, Daufrance Rato de barriga cheia da picuda em queijo Vai ser pontuado 86.50 Os motos que ele tem no seu currículo Campeão de Nova Lacerda Campeão de Machadinho da Gazi A série de PC Meu super-prefeito Agora meu portão é no meu seu trabalho É um menino do estado da Rondonore Entra quando eu lembro a vocês É a sensação dele Por você O podcast hoje esteve no ar E a conversa dele Não foi curta com o estúdio Não foi cumprida, Franz E eles chegaram juntos Através desse leviado Até o final dos oito segundos Olha que baile perfeito No mesmo ritmo Ninguém pisando no pé de ninguém Todo mundo contemplando Ali sobre a plataforma do preto Os cowboys aplaudindo Outro cowboy Isso que é o legal da história De contramão Ele montou demais Sabe o que faz? Vem matar Se eu lhe volto nesse momento Lá em Pedra Preta Eu acho que vai abrir a porta do bairro E deixar todos os seus convidados Tomar de graça amanhã Porque Olha o que ele acaba de fazer De contramão Meus queridos É difícil o cowboy conseguir fazer isso Com tanta facilidade técnica Agregada a um touro Que pulou muito embaixo Correspondendo De contramão Passeando Em frente ao emblema Da Cinquentona Na Espoçu Vai com sal do céu Que curral de touro Que pionada Vai ser pontuado O americano No Guilhera Supermercados Todo mundo concentrado É o sincronismo perfeito Para dar para fora Você É você Ele montou a polis Para para te ver Agora Contou a polis Todo mundo de ouro No Guilhera Supermercados Para mandar Na semifinal Penil A porteira Ele pegou A torreia O bicho É o bicho Na contramão dele No bando E vamos na bandeira Joga Ele vai ajeitando Paz Mas é Ele empurra Francioli Silva Ô Francioli Segura ele na arena E pergunta para ele De onde Vem tanta inspiração E tanta técnica Excelência para montar em touros Observam que o Mito Troca o giro de touro Tem muita força na paleta Ele troca junto Com movimentos Precisos Por aqui Invicto Ele não caiu de nada Faz a parte dele O ACR BGB Supercup Vai ser pontuado É menos 30 segundos Para mandar para fora É menos de 30 Dá para você Aqui um Atrasa a outra Pediu A porteira Para ele Foi por A torreia Em cima da bandeira Ele vai espanhando Tentou dormir E bala Galera Em cima No pedido De nele Oi baiano Ajeitando o gogó Nesse frio O abraço No puro fair play O Antônio Marcelo Turco Com cowboy Prata da casa Deitou e dormiu Em Barra do Garças O nosso presidente Do sindicato rural Por lá Teremos a etapa Do Maicon Salles Odeio O Luizão Júlio Acompanhando a transmissão E louco Todo momento Ele falou Reinaldo Que rodeio é esse A favor da mão Prata da casa Espoleando Um touro honesto Para a esquerda E a nota Vem chegando 90.50 A maior nota Até o presente momento Nós somos ACR